DJ Alexandre, o terror da putaria Para de gracinha, mama essa porra, abaixa a calcinha Trabalha o G do YouTube, os alemão peida, peida pra caralho Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Vou narrar você tira, tira, tira Kureka, botar na boca, botar na buçeta Botar no curto, botar na buçeta Euyoncaçado, euyonco, botar na boca DJ Alexandre tá no pai, ele vai mandar pra ela DJ Vinicius tá no pai, ele vai mandar pra ela Deixa a novinha de quatro e mete nela, bota nela Tudo na buceta dela, quer dinheiro, bota nela Tudo na buceta dela Então soca, 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 soca na piloca Joga a buceta por cima da minha piroca e me vai gozar Senta, senta, senta na moral Senta na moral Senta na moral Senta, senta na moral Senta na moral E te mudo tão burro sozinho Se eu tô com carnaval Senta na moral Senta na moral Senta na moral Senta na moral Se eu tô com carnaval Senta na moral Senta na moral Senta na moral Dois do nós passar no ban Eu vou passar no porte Dois do nós passar no ban Senta por um pouco, né? Nova faim, escola vinha safadinha P7 senta as legislative Nova faim, escola vinha safadinha Os moleque da favela já sabem sua conduta não adianta querer bom Toma na fome, na fome, na fome, na fome, na fome, na fome, toma 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 na fuça sua filha da puta Toma na fusa sua filha da puta Toma na fusa sua filha da puta Toma na fusa sua filha da puta E quem sou o一點 tá pegando sua filha? Ele mesmo, ele mesmo Eu vi eyeing na bookstore Porque tu não quer me dar Tá com fogo na Tá com fogo na兄 Tá com fogo na boceira Tá com fogo na 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 kurz O DJ que falou, cara Nós é, nós é marulé Taca tudo bem Nós é marulé Não gosta de tacar na pele Não gosta de jogadeiro O moleque, o moleque Deixa de barriga Mete a pé, te apica nas piranha Deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama Que a barriga tá crescendo Fá na bufá, na buceta Tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Fá na bufá, na buceta Fá na buceta Tudo lá dentro Eu boto, eu tiro Eu boto, eu tiro Eu boto, eu boto Eu boto, eu tiro Eu boto, eu tiro Eu boto, eu boto Eu boto, eu tiro Então, 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 soca Soca, 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 soca Que gostoso Vou dar pro DJ Vinícius Porque ele tá famoso Vou dar pro DJ Alexandre Porque ele tá famoso É a união dos piranhão DJ Alexandre DJ Alexandre DJ Vinícius DJ Vinícius E falou assim pra ela Eu falei pra ela Vem devagarinho com a xereca Foi o DJ Alexandre E deixou a novinha louca Ele botou no cu E saiu na boca O pau do DJ Vinícius E deixou a novinha louca Ele botou no cu DJ Alexandre Tá no pai Ele vai mandar pra ela Fecha a novinha de quatro E mete nela Bota nela Tudo na buceza nela Mete nela Bota nela Mete nela Bota nela Bota nela Tudo na buceza nela Tudo na buceza nela Tudo na buceza nela Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça Na hora da putaria Pode botar Pode botar Pode botar com força Pode botar Pode botar Pode botar com força Vai caralho Mete essa piroca toda Vai caralho Mete essa piroca toda Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Lugar de Alemanha Alemanha, porra Isso aqui é IG Pacista do YouTube Pra caralho Beita Beita Vamos em xerega Pra elas sentar No pau No pau Essa novinha Sentando na pica Pode botar Do chuveiro pra cama No pau Fora no pau Desce, desce, desce Desce, desce Desce minha piroca Na base da favela Na base da favela Mas pra fluir gostosinho Só tô com cinco Só tô com o tambo de enxerega Tô com o tambo de enxerega Pra ela sentar Tô com o tambo de enxerega Tô com o tambo de enxerega Deixa por entrar Pá frente joga você tá Pá frente joga você tá E may Pra pra Joga os tu má Por cima Vai 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 por cima Acerca Tem que que acha Balca Ao tomar de novo Raw, p$%€ Eu tenho minha ferro nanatek Eu tenho minha ferro nanatek Oi ai 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 Oi ai 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 Eu tô mas de novo O tari, o tari aqui do sete rola até de manhã O tari aqui do sete rola até de manhã Ah, 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 ah Eu passei pela Benjamin, marquei no Santo Amaro Eu fui no 7 e 15 Oi, as novinhas tão falando O que os meninos gostam é o bicho É o brilho, o MV junto com a tropa O GTV e o LZ O GTV e o Jorgin Já pensada nas piranhas Financio o fundo, um cicatete Tá sorrindo, vendo o menor passar O que é que o GTV e o GTV É o brilho, muito caro Muito caro, muito caro Portando até regue o piranha tem coleção O tari, tari aqui do sete rola até de manhã O tari, tari aqui do sete rola até de manhã O tari aqui do sete rola até de manhã Obrigado.